Bom dia amigos, o crime não para, ninguém está a salvo dos marginais. A impunidade impulsionada pela frouxidão das leis, incentiva cada vez mais. O discurso em favor das drogas, então nem se fala, ganha força a cada dia. E a droga avassala as famílias brasileiras. Um drogado, ele não tem saúde, não frequenta a escola porque ele não tem condições e pratica crimes para manter o seu vício. Outro discurso fajuto é de que a sociedade é culpada, que a desigualdade social gera essa quantidade de bandido que está aí. Ora, se fosse assim os países da África, todo mundo na África seria bandido. Na ditadura militar a pobreza era muito maior e não tinha tanto bandido, o cidadão podia andar nas ruas, não é assim? Então, isto aí não é sinônimo, o que precisa são leis rigorosas, é preciso que o Congresso se conscientize que a sociedade não aguenta mais, certo? Os índices de crimes como estão aí em todo o país, isso não é privilégio do Estado de Minas Gerais. As polícias, além dos poucos investimentos que recebem, estão enxugando o gelo. Temos falado isto, o bandido que prende hoje, amanhã está na rua, sacrificando o patrimônio do cidadão e a vida de quem trabalha. Desse jeito não dá. Um grande abraço ao doutor Joel lá no bairro Planalto, ao doutor Antônio Marques de Almeida, defensor público Marquinho Mangaba, ao doutor Luiz Cortá lá na congedoria, ao doutor Valmo Viana e ao doutor Kleber Godinho, os maiores oftalmologistas deste país. Um bom domingo e um grande abraço a todos vocês, nossos telespectadores. Até mais. Tchau.